TV Nikkei, espaço Nippon Country Club Com mais de 5 mil anos de existência, a dança do ventre ainda desperta muito fascínio entre as mulheres. No Nippon, o curso desta arte começou há 10 anos e atrai muita gente. Olha, muitas alunas vêm para cá por achar uma dança bem mais feminina, que trabalha toda a sensualidade da mulher, o movimento é mais delicado. E também muitas vêm estudar a dança do ventre para também eliminar as gordurinhas que todas as mulheres querem emagrecer. Então a dança do ventre gasta muita caloria também, assim como outras danças, e trabalha toda a musculatura na região pélvica. Então muitas alunas vêm mesmo para trabalhar, exercitar, além de ser uma arte. No início, a dança do ventre exige muito treino e esforço, compensados pelos benefícios, que logo serão sentidos. Eu queria fazer algum movimento, alguma atividade física, aí eu me interessei, porque mexe praticamente o corpo inteiro. E comecei a fazer, eu tive no começo muita dificuldade, porque o corpo não ajudava, não tinha toda essa flexibilidade. Aí com o passar dos anos foi melhorando, melhorando, até conseguir, né? Mas aí acabei gostando e acabei ficando. Será que as Nikkei sentem dificuldades no aprendizado da dança do ventre em razão da timidez? A professora explica. Não digo que teriam mais dificuldades, né? Talvez assim, pela cultura, né? A cultura japonesa, né? O pessoal é mais restrito. Então, às vezes, elas ficam tímidas de soltar o quadril. Diferente de muitas brasileiras que já, às vezes, nascem já dançando samba. Então, o samba, ele já deixa o movimento do quadril mais solto. E, às vezes, algumas japonesas vêm assim, nunca dançaram samba, ou são mais fechadas, né? Não dançaram antes. Então, quando vai fazer a dança do ventre, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade pela cultura mesmo. Mas não que seja uma coisa impossível. Elas conseguem fazer depois, normal. E muitas delas já se soltaram, dançam melhor que outras, assim. Então, é possível. No princípio, eu não conhecia a dança do ventre. E eu vim fazer uma aula experimental. E, a partir daí, eu comecei a gostar da dança. Eu percebi que eu era, assim, um pouco tímida. E eu percebi que, para mim, foi bom. Porque eu passei a me comunicar melhor. E a ter uma desenvoltura melhor também. Então, a dança, para mim, ajudou em todos os sentidos. Eu já fazia balé e jazz, quando eu era adolescente, criança. E eu sempre me interessei para a dança do ventre, mas não via oportunidade. Aí, eu vim para o Nipo uma vez, fazer o curso de balé. E eu vi a professora de dança do ventre dando aula. Aí, na hora, eu me matriculei. Sejam tímidas ou desinibidas, não importa. A dança do ventre é uma arte fascinante. E uma prática que só faz bem. Experimente! Experimente! Experimente!